Vocês sabem que eu sou um cara perseverante, né meu? Um cara que corre atrás dos seus objetivos. Um cara meio cabreiro, mas nunca preocupado. 3, 2, 1, go! Inscreva-se No dia seguinte, eu passei novamente pelo Beco. Eu, malandro que sou, já joguei um H num aloqueiro, né, meu? Pra ele não me assaltar novamente.